E aí, galera, as nossas expectativas para esses quatro jogos que vêm aí. No mínimo, a nota 6. Espero que a gente crie um gol, pelo menos. Ali embaixo, a mesma coisa. E tá aí, vamos estrear no Campeonato Espanhol Segunda Divisão contra o Valladolid, hein? Lendários 5 minutos, névoa leve, início às 18 horas. Real Valladolid contra Real Zaragoza. Primeira rodada do Campeonato Espanhol. Tá aí no detalhe, o Valdestadion. Real Valladolid, Real Zaragoza. Primeira rodada da La Liga 1, 2, 3. A segunda divisão espanhola. Tá aí os jogadores do Valladolid. No detalhe, tudo pronto pra começar esse jogão. Bora lá, galera, se inscrever no canal e deixar aquele like. Partiu! Thiago dominou a bola ali no meio. Do jeito que ele gosta. Partiu na velocidade. Tocou bem. Já pediu de volta. Toca, meu filho. Toca aqui. Isso. E agora? Chuta, Thiago. Não! Tentei tocar. Que isso. Que animal. Olha o lançamento aqui pro outro lado. Encontrou bem aqui o Hervias. Cruzou no meio. Olha o chute pra fora, mas estava impedido. O ataque do Real Zaragoza. Tocou bem pra Thiago. E agora? Do jeito que ele gosta. E agora? É só partir. Olha o chute cruzado. Meu Deus do céu. Passou muito perto. Por pouco continue assim. Meu Deus, galera. De esquerda, quase ele faz um golaço. Passou perto, hein? Olha o técnico. Olha aqui pro Zaragoza. Tocou bem. Thiago pediu aqui na ponta. É agora. Vai lá. Saiu o cruzamento. Que toque magnífico de primeiro golaço. Gol! É do Real Zaragoza. Borja Iglesias. Não passa. Não vou nem chamar de cruzamento, galera. Não passa na medida do Thiago Cavuca ali da esquerda pro centro da área. E ele pegou de primeira. Dá uma olhada na pintura. Olha lá o menino. Olha isso. Cavadinha. Certinha para os pés do Borja. É craque demais. O menino é mágico. 1 a 0. Olha a bola sobrando ali pra Thiago. Não dominou mal, hein? Sobrou. Olha o bala do lixo. Passou com o perigo. Passou perto, hein? Olha a bola tocada pro Thiago. Já abriu lá na ponta. Não. Tocou no meio. Toquei errado. Olha lá. Tá pedindo. Olha o chute. Chute errado. Olha o fimzinho no primeiro tempo. Tocou pra Thiago ali no meio. Boa! Belo drible aí. Olha lá, Thiago. Partiu do jeito que ele gosta. Tocou bem. Abriu na ponta. Será que sai o cruzamento? O que será que sai? Não sai nada. Vai terminar o primeiro tempo. 1 a 0 pro Zaragoza. Tá aí. Terminou o primeiro tempo. 1 a 0 pro Zaragoza. Boa vitória até aqui. Olha o lançamento lá no meio da área. Tentou de cabeça. Sobrou pra trás. Thiago domina. Bela puxada. Abriu espaço. Vai chutar. No meio do gol. Tranquilo pro goleirão. Sem problemas. Olha o vai a do li. Lançamento abertíssimo aqui. Olha o plano. Olha o chute. Defesa do goleiro. O rebote pegou na trave. Olha o Thiago. Segurou. Travou bem. Tentou achar espaço. Tocou aqui embaixo. Olha lá. Mais na frente. Cruzou pro meio da área de cabeça. Tá lá. GOOOOOOOL. No real Zaragoza. Eguaras é o nome da fera. O meio campista. Volantão chegou no meio da área de elemento surpresa. E guardou no fundo do gol de cabeça. Antecipou os zagueiros. Belo gol. E Nigo Eguaras. Olha o vai a do li. Tem cobrança de escanteio. Jogou pro meio da área do primeiro pão. Passou com o perigo. Quase. Olha lá. Finzinho de partida. Termina. Vitória por 2x0 da equipe do Zaragoza. Boa atuação do Thiago com uma assistência. Um objetivo já cumprido. Tá aí galera. Só temos ali um feedback ali ruim. Não vá com tudo sempre na dividida. Seca o adversário antes de tentar tomar. Vamos fazer aquele treininho maroto. Pra poder aumentar o nosso overall. Bom treino. 4 nota B e 1 a C. Thiago já tá chegando a 71. Tá aí no detalhe. Lendário 5 minutos. Tempo bom. Início é 18h30 galera. E ao Zaragoza contra a Associação Deportiva de Alcorcão. Valendo pela segunda rodada do Campeonato Espanhol 2ª Divisão. Tá aí no detalhe pra vocês. É o Libertador. O estádio do Real Zaragoza. Real Zaragoza contra Alcorcão. Mais uma rodada do Campeonato Espanhol. La Liga. 1, 2, 3. Jogão de bola pra vocês. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Quem sabe mais uma vitória aí. Da equipe do Zaragoza. Com uma grande atuação. Novamente do Thiago Cavuca. Que ele possa ser o craque desse time. Olha o Thiago. Recebeu no meio. Do jeito que ele gosta. Já abriu lá na ponta. Boa jogada. Falou o técnico. Aí lá abriu na ponta. O chute igual a cara desse sem vergonha. Fica nas mãos do goleiro. Olha o Alcorcão. Tá abrindo aqui na ponta. Deu espaço. Olha o cruzamento. Vai. Seu cabeceira sozinho. Sorte que o cabeceira é um fraco. Nas mãos do goleiro do Real Zaragoza. Olha o Thiago. Tentando achar espaço. Tocou bem. De novo. Passes de primeira. Beleza. Olha lá na ponta. Vem o cruzamento. O rosteiro pro meio da Aragosta. Gol. Gol. Do Real Zaragoza. 1 a 0 em cima do Alcorcão. Gol. Thiago Cabuca participando da jogada. Armando. Abriu lá na ponta. Olha. Belo cruzamento. O rasteiro ali no meio da área. 1 a 0. Não. 1 a 0. Olha o Thiago recebendo. E na ponta direita. O que será que ele vai fazer? Jogou pro meio. Tocou bem. Olha o chute de primeira. Como que essa bola não entra? Reguaras quase faz mais um. O Thiago tá quase consagrando esse cara. Olha isso. Onde passou essa bola. Olha a bola no meio. Tocada pro Thiago. Beleza. Veio do jeito que ele gosta. Lançou na frente. Olha o chute. Tá lá. Gol. Do Real Zaragoza. Mais um assistência do menino. Thiago Cabuca. Olha a jogadaça. Ele ali pelo meio. Do jeito que ele gosta. Passou certinho. E foi muito feliz o Borja Iglesias. Mais um gol dele. Desse jeito. Ele vai se tornar artilheiro. Com um passador décimo, amigo. Vai ser difícil ele não fazer muitos gols nessa temporada. Borja Iglesias. Seu segundo gol na La Liga. Olha a tua bola tocada aqui no canto. Termina o primeiro tempo. Vitória arrasadora até aqui de 2x0 da equipe do Zaragoza. Fora o baile, né, galera? Grande jogo do Borja. Olha a equipe do Zaragoza. Tocou bem pra Thiago. Olha lá. Se livrou da marcação. Nem no carrinho para ele. Olha o chute. Foi travado. Bate na zaga antes de ir pra fora. E é escanteio pro Zaragoza. Será que agora, galera? Será que saiu o golzinho do Thiago Cabuca? Olha lá. Bola sobrou pra ele. Do jeito que ele gosta. Vamos ver. Penteou. Tocou bem. Pediu de novo. Olha lá. Penteia arma. Olha o Thiago pelo meio. Do jeito que ele gosta. Correndo em diagonal. Olha lá. Bela pedalada. Tocou bem na frente. Olha o chute. Quase saiu. Terceiro gol. Olha a bola tocada aqui na ponta. Lá no meio pra Thiago. E agora? Belo lançamento. Vai deixar cara a cara. Defesa do goleiro. Thiago tá deixando os companheiros à vontade pra fazer o gol. Escanteio pra Zaragoza. Vamos ver agora. Thiago tá lá na ponta esperando. Será que sobra pra ele? Não. Saiu pro casal. Deu certo. Sobrou. Thiago pediu de volta. Olha o chute de primeira. Que golaço. Golaço. E veja na repetição. Que pancada no ângulo. Olha que felicidade. Ele bateu na bola. A bola foi reta. Igual um míssil teleguiado. 3x0 Zaragoza. Fora o baile. E fora a monstruosidade que joga esse menino. Olha a equipe do Alcorcão. Pereira cruzou no meio. Defesaça do nosso goleiro. Espetacular a defesa dele. Que nem um gato. Olha o escanteio. Pode ser perigoso. Cruzou. Tira essa bola daí. Thiago no rebote. A pancada na trave. Olha o Alcorcão atacando. Já chegamos em 90 minutos. Belo lance. Se ele for bem da marcação. Ele chute. Que golaço. Gol. Do Alcorcão. Que jogadaça galera. Vamos ver na repetição. Que classe. Olha lá. O domínio já tirando totalmente o nosso zagueiro da jogada. Alcorcão ali. Termina a partida. Vitória do Zaragoza. E como sempre o técnico não é dando aquele puxãozinho de orelha. Eu perdi demais a bola no meio de campo. Isso deixa o time vulnerável. Vamos cuidar para não acontecer. Aquele treininho maroto. Vamos simular aqui os exercícios. E vamos ver. B, C, B, D, C. Não foi tão bem. Mas já estamos chegando a 73 de over. E galera. Dá uma olhada. Quem é eleito o melhor jogador do mês. Hã? Fala para mim quem é. Tiago Cavuca. Melhor jogador do mês. E anunciado. Cavuca do Zaragoza foi eleito como o melhor jogador. Olha o time ideal aí da semana. Javi Ross do Zaragoza. Nosso goleiro. Simone Grippo também. E lógico. Tiago Cavuca lá embaixo. Melhor do mês. Tá aí. Lendários cinco minutos. Tempo fechado. Nisso é às 20 horas. Zaragoza contra Leonessa. Cultural Leonessa. Nunca ouvi falar desse time, galera. Vai fazer o que, né? Faz parte. Título de segunda divisão, né? Tem dessas coisas. Tá aí para vocês. No detalhe. Estádio Nether. Casa do Cultural Leonessa. Contra o Real Zaragoza. Vamos ver. Vamos ver esse time aí. Se vai ser difícil. Se vai ser fácil. Normalmente esses times pequenininhos, que a gente acha que vai ganhar fácil, são os que mais endurecem, né? Então começa o primeiro tempo para vocês. Bora lá curtir. Olha o Tiago. Dominou ali no meio. Bela jogada. Se livrou bem. Do jeito que ele gosta. Na aceleração. Lançou. Chuta, meu filho. Ou toca. O que você vai fazer? Tocou igual a sua cara. Olha a equipe do Leonessa. Moutinho. Tocou bem. Salvador. Se livrou da marcação. Chutou para fora. Olha a bola dominada ali. Belo lançamento para o Tiago. Pode dar um jogadaço. Vamos ver o que o Tiago faz. Segurou. Prendeu. Tocou no meio. Tentou se livrar. Está difícil. Tocou para o Tiago. E agora? Só fazer. Colocar. O zagueiro tira. O Tiago pediu e recebeu. Olha lá. Jogadaço. E agora? Agora vai ser o gol. Tenho certeza. Tiago perdeu o tempo. Tomaram a bola dele. Que isso, Tiago. Que bobeiro. Olha lá. Tentando ainda ganhar na força. Vai terminar o primeiro tempo. Olha o Leonessa no ataque. Lançou bem. Olha lá. Que perigo. Boa, goleirão. Termina o primeiro tempo. Jogo dificílimo. Tá é, galera. Eu falei. Time pequeno. Que eu nunca ouvi falar. Mas o jogo é difícil. Olha o Zaragoza. Tocou bem. Tiago já está pedindo lá na frente. É para ele. E agora? Vai ser o gol. Ele chute. Defesa do goleiro. Carcelen. Olha o Zaragoza tentando. Tocou para o Tiago aqui. No começo da área. Tentou se livrar da marcação. Tá difícil. Achar alguém. Achou. Tocou. Olha o chute. Tranquilo para a defesa do goleiro. Recebeu a bola aqui. Olha lá. Tiago está passando. Pediu. É para ele. Se livrou bem. É só cruzar no meio. Cruzou fraquinho. Não, Tiago. Assim não. Olha o Zaragoza tentando de todas as formas. Tiago. E agora? Colocou bem. Agora é só fazer. Não, animal. Chega mais para frente. Chuta cruzado. Com força. 90 minutos do segundo tempo. Vai acabar a partida. Tenta achar espaço o Tiago. Tocou para ele. Olha lá. Ainda passou. Quem sabe agora. Quem sabe consegue um golzinho no finalzinho. Vai sair para a lateral. Termina a partida. Empate de 0 a 0, galera. É, eu falei. O jogo assim costuma ser difícil. E não foi diferente. Tiago e seus comandados tentou. Tá aí, galera. Não vá com tudo e na dividida. Sai com o adversário e procura uma abertura para tirar a bola. Sempre tem algum pontinho para melhorar. Faz parte da vida. Vamos dar mais uma treinada aqui, galera. E deixar o nosso jogador timindo para a próxima partida. O treino não foi muito legal, não. Já estamos chegando a 74 de over. Bom, tá aí, galera. Vamos encerrando mais um episódio aqui do nosso modo carreira aqui, jogador. Tiago Cavuca, né. Próxima partida, né, nossa, será contra o Nastic. Valendo por mais uma rodada do campeonato espanhol. Então, até lá, galera. Um abraço forte, Tiago Cavuca. Até o próximo episódio, galera. Não esquece do like e se inscrever no canal. Valeu. Fui. Tchau, tchau.